Saber lidar com a linguagem é uma condição sine qua non para qualquer profissional. Então você precisa saber lidar com diferentes modalidades da linguagem, em diferentes contextos. Então essa competência linguística, ela hoje esbarra especificamente nas competências midiáticas também. Por quê? Porque linguagem, em suas diferentes modalidades, pode ser escrita, pode ser oral, pode ser visual, pode ser o som. Isso é tudo linguagem. Então fizemos o seguinte plano. Vamos trabalhar com competências linguísticas e competências midiáticas. Da seguinte forma, você pensa nesse aluno que está entrando no ensino à distância. E ele vai existir como aluno de graduação dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. Quais são as demandas desse ambiente virtual de aprendizagem? São diferentes gêneros. Então você tem o fórum, você tem o chat, você tem a videoaula, você tem a web conferência. Você tem todas essas atividades mediadas pela linguagem. Então como é que eu vou saber transmitir informações ou pedir informações dentro desse ambiente? Eu preciso dominar diferentes modalidades linguísticas dentro de diferentes competências midiáticas. Havia muita dificuldade de saber lidar com diferentes situações acadêmicas dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. Por dois motivos. Primeira situação, é um ambiente virtual de aprendizagem. Então isso é uma primeira novidade. Então já é uma quebra de paradigma. Segundo, atividades acadêmicas em graduação. É uma segunda quebra de paradigma. Então como é que você vai alinhar essas duas demandas dentro de um cotidiano novo para eles, como alunos de graduação? Então, a gente queria fugir daquele lugar comum de... Poxa, eu preciso montar uma disciplina, né? Num ambiente mudo. Ok. Ah, primeira semana, segunda semana... Não, tudo bem, tudo bem. A gente vai seguir essa agenda da semana, vai seguir a agenda da quinzenal, enfim. Mas a gente vai fazer isso de maneira simulada. Em um ambiente real. Vamos colocar entre aspas isso. A disciplina, ela tem um caráter diferenciado. Por quê? Porque a gente fez uma simulação de um ambiente escolar. Em que esse futuro profissional da licenciatura, ele vai estar. Então criamos a cidade, Net City, né? Eu e a professora Mezinda. E nessa cidade, Net City, tem a escola Web Saber. A escola Web Saber, ela vai abrir um processo seletivo. Então, como é comum a todo processo seletivo, existe um edital. Então, o aluno, ele vai ter de ler esse edital. Então, ele lê o edital, né? E ele faz a inscrição para esse processo seletivo. Nesse processo de inscrição, ele vai apresentar uma carta sobre ele mesmo, né? Como provável candidato àquela vaga de professor. E vai submeter um currículo Vitae. Então, são todos os gêneros que ele precisa lidar no dia a dia profissional depois. Leitura de edital, ficha de inscrição, carta de apresentação, currículo Vitae. Então, todas essas atividades estão ligadas a essa disciplina. Então, ao mesmo tempo em que ele tem de fazer todos esses gêneros, produzir esses gêneros, fazer a leitura desses gêneros, ele precisa estar no fórum, falando com o tutor, tirando dúvidas sobre como ele deve fazer determinada tarefa. Ele precisa estar no chat com o tutor, falando sobre essa atividade da semana. Então, todas essas competências, tanto linguísticas como midiáticas, estão sendo trabalhadas ao mesmo tempo. Passada essa fase, a gente faz outra simulação. Ele passou essa primeira fase. Então, ele vai fazer a primeira aula didática dele. Então, nessa aula didática, ele vai preparar um plano de aula e vai fazer um arquivo em PowerPoint com essa aula. Se ele é da Geografia, aula de Geografia. Se ele é da Educação Física, da Educação Física e assim por diante. Muito bem. Fechou. Ele faz, mais uma vez, dois gêneros diferenciados. Plano de aula e a aula em si em PowerPoint. Ou seja, está lidando com as diferentes ferramentas. Mas e as competências linguísticas? Estão imbricadas. Você não faz a produção de um gênero sem você ter de lidar com a linguagem. Em diferentes modalidades. Visual, som, escrita, oral. Não. Mas e a comunicação? A comunicação, mais uma vez, está sendo mediada pela escrita. Porque ele tende a entrar no fórum. Ele tende a falar com o tutor. Se for uma videoaula, ele vai ter de assistir uma videoaula. Se for uma webconferência, ele vai estar na interação. Nesta webconferência, oral, escrita. Visual, som. Então, olha as diferentes modalidades aí. Em voga, mais uma vez. Passada essa fase do concurso, ele já está lá mais ou menos como professor. Então, ele vai lidar com outras situações. Quais sejam. Nós damos para ele um vídeo. Esse vídeo ele vai assistir. E sobre esse vídeo, ele vai produzir um artigo de opinião. Então, mais uma vez, entra outro gênero. Tanto visual como escrito. O vídeo, que é, faz realmente, promove uma reflexão crítica. E dessa reflexão crítica, deve surgir esse gênero escrito. Muito bem. Ele vai enviar isso via o AVA. O ambiente virtual de aprendizagem. Mais uma vez, nós estamos ali trabalhando de maneira simultânea com diferentes competências. Fechado isso, ele é convidado a abrir um blog. Você vai abrir um blog. E nesse blog, você vai colocar todas as produções até então feitas dentro da sua disciplina. Então, ele tem o currículo vitae, ele tem a carta de apresentação, ele tem o plano de aula, ele tem a aula. Ele tem o artigo de opinião. Ele já tem muito material para colocar nesse blog. E ali, mais outro gênero. Além disso, nós finalizamos com o artigo científico. Que é outra demanda extremamente natural da academia. E que profissionalmente também vai ser útil para ele. O que você quer desse aluno? Você quer desenvolver nele uma consciência linguística crítica sobre o contexto em que ele existe, em que ele vive. Ou seja, como você expressa qualquer demanda que você tenha dentro da sua realidade. Eu estou como aluno, como aluna tenho dúvida, e as minhas dúvidas vão ser expressas na modalidade escrita. Eu estou dominando essa modalidade em diferentes gêneros? Ou seja, eu sei dentro de um e-mail me comunicar com o meu interlocutor, deixar os meus objetivos claros para ele. E atingir as minhas metas por meio do uso dessa modalidade escrita? Então, essa é a primeira coisa. Não é no e-mail, é no fórum. No fórum, que é um ambiente aberto, em que eu tenho mais interlocutores. Eu sei como me posicionar na modalidade escrita? Eu sei interagir dessa forma? É isso que a gente procura promover. Essa consciência da identidade dele como estudante de graduação no ensino à distância. Como essa modalidade funciona? Quais são as características específicas dessa modalidade? Porque você sai do presencial e entra na modalidade à distância e você tem diferentes demandas. Certo? E diferentes demandas instrumentais, mas as demandas acadêmicas, elas permanecem ali, inerentes. Então, eu tenho a dúvida que eu quero tirar com o meu professor. Como que eu vou entender essa relação síncrona e assíncrona? Como é que eu vou entender esse espaço-tempo diferenciado que a modalidade à distância me impõe? Como eu vou saber lidar com isso? Então, eu quebro paradigmas, porque eu saio de uma realidade vivida durante muito tempo do ensino presencial e vou para o ensino à distância com algumas dessas heranças. E eu preciso transformar essas heranças em outras coisas que me sirvam e não que me oprimam. Então, a competência linguística e a competência midiática, elas estão interrelacionadas nesse sentido. Você sair de um contexto para outro e entender que essa mudança de contexto vai te exigir uma nova agenda de atividades. E essa agenda de atividades, ela vai ser não só uma agenda durante os quatro anos da sua formação de graduação. Você vai levar isso, provavelmente, para o seu lado profissional. Então, como é que eu vou saber fazer essa transferência de conhecimentos? Como é que eu vou saber experienciar isso da melhor forma possível? A disciplina competências linguísticas vem justamente com essa ideia. A demanda surgiu justamente das dificuldades que os alunos tinham, apresentavam, porque o nosso público é bastante diversificado, você tem diferentes experiências de vida. E essas experiências de vida, elas precisam significar nesse ambiente. Na relação professor-aluno, na relação com o tutor, nos encontros presenciais, qual é o lugar desses encontros presenciais, qual é o papel desses encontros presenciais. Então, eu entender que esse meu dia a dia na EAD, ele é dessa forma, e eu entendo esse dia a dia, eu sei lidar com as minhas atividades acadêmicas dentro do tempo e espaço, que agora tem uma diferença síncrona e assíncrona, e isso a toda hora está sendo negociado. E a linguagem, ela perpassa tudo isso. Então, quando o aluno chegou e falou para mim, ele, com essa proposta que a gente teve, ele repensou o tipo de aula que ele dava, ele pensou no tipo de ferramenta que ele estava utilizando, então, para mim, já valeu. E a gente teve um resultado positivo nesse sentido. Todos eles falaram, poxa, eu, por exemplo, não tinha consciência de como eu escrevia no fórum. Então, eu passei a repensar a minha escrita no fórum, para deixar mais claro para o meu interlocutor. Então, quando eu quero transmitir alguma coisa, eu sempre vou pensar no meu interlocutor. Eu falei, ótimo, isso já é um primeiro passo. Então, é essa coisa reflexiva sobre a própria prática. Tchau. 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 Tchau.